Sobre os sinais do cavalo, um é bom, dois é melhor Sem ter sinais encoberto, três é ruim, quatro é pior É dos que correm um minuto e fica pingando suor Sou vaqueiro e sou major, pelos campos graduado A minha arma é um laço e um pá de espora morado Meu que é pé, chapéu de couro e a farda é cor de gado Sem tratar de quarto inchado, bicheira, pran e fitosa Caruá e mal da ponta, que é doença perigosa Não quero mais do que sal, criolina e a barbosa As mata mais ladeirosa, remexo de cima abaixo Vaca de bezerro novo, se ela se esconde Não quero mais do que sal, criolina e a barbosa